E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, mais um jogo, então já vai deixando um like aqui embaixo porque vai estar ajudando demais na divulgação, tá ligado? No engajamento. E é isso, passem aqui na descrição, vai estar o arroba do nosso segundo canal e lá tá saindo paródias todos os dias. Hoje saiu uma paródia bem legal lá, de alguns desenhos aí, tipo Avatar, Lenda de Aang, tipo Jovens Titãs, tipo Hotel Transfigurante também. Um joguinho bem maneiro, vocês vão curtir, então passem lá. E é isso, estamos aqui com um jogo, eu acho que eu não trouxe aqui no canal, mas ele é muito interessante, vou estar recomendando demais aqui. Ele é o Strong The Stars, ele tá na versão 0.2.1, enfim, o jogo é demais. E aí é o seguinte, depois de se formar na faculdade de administração, você assumiu o papel de um funcionário comum de banco. Além disso, seu noivado com Ana levou a mudança inesperada para a casa da sua família. Ao se adaptar a este novo capítulo da sua vida, você descobre detalhes fascinantes sobre a família de Ana e seu ciclo íntimo. Que segredos você descobrirá e que novos relacionamentos formará? Só o tempo dirá enquanto você navega pelas reviravoltas dessa nova jornada emocionante, com complicação adicional daquelas mais próximas de você. Então é isso aí, Strong The Stars, eu joguei aqui e ainda vou terminar de jogar. E cara, curti demais, enfim, o jogo é muito bacana. E o jogo vai ter tudo aí que vocês mais gostam, né? Personagens aí bem feitas, ou não, não sei, aparência aí, vocês que decidem. Às vezes tem jogos que são meio diferentes, não são aqueles jogos 3D, 3D, que todas as personagens são bem modeladas. Esse jogo aqui, ó, vou estar recomendando. Depois vocês me digam aqui nos comentários a sua opinião, né? Que é importante. E é isso, família. Vocês curtiram esse vídeo aqui? Deixa o like, não se esqueça. É importante demais. Passem aqui na aba da comunidade do YouTube. Vai sair uma enquete com as melhores personagens desse jogo. E também aqui, junto com o link de download aqui no comentário fixado, vai estar o nosso Instagram, vai estar o nosso Telegram e o nosso Discord. E o nosso Discord. Passem aí nas nossas comunidades para estar sempre aumentando mais ainda nosso canal. Né? E é isso. Você curtiu? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui.